Música Eu sou o Paulo Paraquedismo, eu sou o Matão, tô aqui com a... Luciana Luciana, tem alguém que veio pra cá perdido, né? Veio Cadê ele? E aí Matheus, como é que cê tá? Tá sossegadão? Tá tranquilão? Pronto Tá pronto? Tá bem calmo? Continua assim bem calmo e tranquilo, tá? Beleza Eu preciso ser bem calmo e tranquilo que em pânico tô eu Tá preparado pro salto? Tô preparado Entendeu o treinamento? Entendi Tem alguma dúvida? Nenhuma E esse pessoal que veio junto que tá só olhando, ó Quando é que eles vão saltar? Se der tudo certo, elas vão saltar depois Eu não Bora lá então? Bora Seja bem-vindo Just another sad junkie Mindless freak Losing sleep Dying slowly Dying slowly No, it's not your fault There's nothing wrong here at all But when it's just me and you I feel there's nothing I can do I feel there's nothing I can say I'm so scared of the day When this fucked up world tries To take you away I feel so alone now E aí, Matheus, bora subir? Bora Bora A hora que a gente já foi O cabelo começou a decolar Bora 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 subir então Vamos decolar E aí, Matheus, como é que tá o passeio? Tranquilo, bonito aqui de cima Olha lá fora, tá muito alto? Pode subir mais um pouco Então tem uma notícia pra tinta, olha aquele altinho Que número que tá marcando? Seis mil pesos? É, sabe a altura que nós vamos? Quantos? A doce Tá na metade do caminho Vamos continuar subindo? Vamos embora Bora lá A doce Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, como é que foi? Mãe, foi muito da hora Tá vendo só? Deu certo, funciona, né? Pode vir E aí, vamos fazer uma curvinha pra nós Puxa os dois, puxa os dois Sai esquerda, olha lá a câmera Muito bom, vale a pena Pode vir mãe, irmã Todo mundo Tá liberado Funciona Eles esperaram pra ver a cobaia Deu certo Deu certo E aí, recomenda? Recomendo bastante Bora lá Aí pessoal, São Paulo Parque Guiz Só vem Tchau, tchau 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 Tchau